Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu recebi, mano, uma caixa Já até abri aqui pra facilitar Uma caixa, vocês já podem ver, ó A nossa querida Foods, que já apareceu aqui no canal Já apareceu no Instagram algumas vezes Mas recebemos uma baita caixa que a gente vai tá conferindo Mas antes de mais nada, vai deixando teu like Segue a gente no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ e a Foods aí Aparecendo basicamente, beleza? Enfim, pessoal, me encaminharam um novo sabor de Foods Se eu não me engano, é maracujá, mano A gente vai tá experimentando hoje, mano Tô suando aqui, ó, tá quente, bagarai Ainda não jantei Vou deixar aqui a minha refeição completa, mano Vai ser Foods hoje, mano Então a gente vai tomar realmente, oficialmente E vai começar a ajudar a minha... Agora, mano, 2003, Rafa, eu tenho que emagrecer, mano Pelo amor de Deus, compro O Foods vai ajudar nessa Sem mais enrolação, então, gente Como eu falei, já abri a caixa pra facilitar Aqui, ó, vocês podem ver A caixinha da Foods, ó, muito bonita Vem até com a logo deles aqui, ó Vamos lá Ó, isso aqui é a nota fiscal Lembrando que eu recebi deles de forma gratuita Eu não paguei nada Não é por isso também que eu vou falar bem Se eu não gostar do sabor Por enquanto, o meu top one, mano É chocolate Chocolate Morango Café E o do cookie O cookie eu experimentei Olha, mano Dessa vez eles encaminharam Uma coqueteleira Legal Isso aqui tem num kit, mano Vou mostrar depois no site Isso aqui é pra mexer, ó Uma shakeira, né Inclusive Vamos usar aqui, ó Com esse mexedor aqui, ó Aqui dentro Você bota e mexe Só tirar o papel, né O clássico Bonitamente A gente vai usar já já Então vamos Deixar aqui Porque vamos preparar o nosso Foods, né Gostei Inclusive aqui, ó Vem explicando, né O que que é a Foods Eu acho isso bem legal Uma nutrição equilibrada Completa em nutrientes Sem glúten Sem lactose A garrafinha deles, mano Eu acho muito legal Que são biodegradáveis Ó, adiciona água gelada Agite por 20 segundos E beba e aproveite Então, mano É muito legal mesmo É a base de plantas, né Vamos lá Tem mais uma aqui, ó Inclusive, ó Compre duas bags Ganha um shaker, mano Shakerzinho é esse aqui Você compra duas bags Ó Duas bags por R$4,99, ó Aqui, ó R$15,60 por refeição Lê o QR Code Enfim, tem um cuponzinho Mano Tá na descrição aí O cuponzinho pra vocês comprarem Usando o meu cupom, beleza Então, aqui, ó Recebemos Meu Deus Acabou, tá, gente Ó Recebemos o sabor Mousse de maracujá, mano Mousse de maracujá É 1,4 Mano Quase um quilo e meio, tá ligado Suplemento alimentar Contém aromatizante sintético Idêntico ao natural Ó Quem quer ler as informações Mas eu vou falar pra vocês Ingredientes Proteína de leite Coco em pó Mano, tem muita coisa Olha, ó Modo de conservação Um dosador Dois dosadores Tem as dicas ainda, ó Já deixei aberto aqui, ó Ó Pózinho com o mexeror lá Então vamos lá, mano Já peguei água gelada Vou usar o meu shaker aqui Que eu ganhei Então vamos lá, mano Se não me engano São dois dosadores Pra fazer um shakezinho Mas aí depende de você, né, mano Um dosador É desse tamanho, ó Vocês estão vendo aqui? Pera aí Vou virar aqui na minha mesa Bonitamente Ó, galera Foodzinho A gente só Larga Bonitamente Não vou botar dois Completo, mano Vou botar dois Um pouquinho Porque Ó Dois Um piquito E uma dica Fecha bem Fecha bem Ele tem uma coisinha aqui, ó Que você fecha, ó Tá vendo? Food fechado Agora a gente vai adicionar água Já peguei uma água bem gelada aqui, ó Chega a estar, ó Você tá maluco, mano Chega a estar no grau Vamos pegar aqui, ó Nosso Food shaker Pra gente adicionar água Olha aí Eu vou botar até Aqui, mano Quase uma garrafa Pera aí E, ó Eu botei Então aqui é food Aqui é água Então vamos fechar Bonitamente E vamos estar mexendo aí Por uns Minutos, mano Lembrando que eles dizem Pra mexer de cabeça pra baixo Verifica se tu fechou bem Mas esse aqui vai dar bem E Só bora, mano Pessoal Já acabei de mexer aqui, mano Esse, então, é o mousse de maracujá Mexi bem Olha que delícia Mano Vamos estar experimentando, então, o nosso foodzinho hoje Esse eu ainda não experimentei O cheiro é bom O cheiro é de maracujá, mano Vamos lá, então Lembrando, então, que esse aqui vai ser a minha janta hoje, mano Que vocês sabem, galera Foods é uma refeição completa Uma garrafa Nesse caso aqui Uma shakerinha, então Só bora Saúde É realmente bom O sabor mousse de maracujá Eu realmente acho que com leite vegetal ali Ou zero lactose, talvez, também Fica uma maravilha Como eu fiz com água Ele não ficou tão cremoso Obviamente Mas ficou muito bom Uma coisa que eu falo E principalmente pra quem eu já dei pra experimentar Eles estranham um pouquinho Quando tomam com água Porque parece que tem uma farinhazinha, né Mas não, mano É o foods que tá diluído em água, né E vocês sabem Que é a base de vegetal Então é saudável Nutritivo E, mano E esse sabor aqui é muito gostoso Tô pensando se entra no meu top 3 ainda, mano Preciso tomar mais Mas é bom Eu tenho que dizer Eu tomo de vez em quando Eu trabalho o de chocolate Que eu ainda tenho um restinho E, mano É realmente muito bom Sem contar, mano Como eu falei pra vocês É nutritivo É feita a base de plantas Se vocês comprarem as garrafinhas Elas são biodegradáveis Tá ajudando o planeta de alguma forma Então vamos pro site Que eu vou falar um pouquinho mais Pessoal, já estou aqui No sitezinho da foods, mano Aqui, ó Negócios, gazetas Pra pequenas empresas E grandes negócios Mano, tem vários Foods Originals Foods Original Bag Foods Pro Mano, esse Foods Pro aqui É pancada, né Vamos no Pro já, mano Vamos no Pro que a gente quer saber Ó, tem o de baunilha Morango Caixa baunilha Caixa morango Caixa mista Mano, esse aqui é top Olha que coisa mais linda O Foods Pro é uma refeição completa Com alta quantidade de proteína São 40 gramas de proteínas vegetais 8 gramas de fibras E 25 de vitaminas minerais Sem adição de carboidratos E adoçado com stevia Bastante chorar com água E sua refeição está pronta Cara, tá tudo aí, ó Sabor baunilha Morango 100% nutritivo Mas a gente quer ir aqui, ó Vamos lá Foods Original Tem mousse de maracujá Coffee, baunilha Luxem cream Morango Chocolate E caixa descoberta R$24,99 por refeição 3 morango 3 chocolate E 3 coffee 3 mousse de maracujá Dá pra adicionar aqui, ó E bonitamente Lembrando Usando o meu cupom Na descrição também Mano, você garante um baita desconto Então usa o cupomzinho aí Garanta esse desconto maravilhinho Beleza? Enfim, como eu falei pra vocês Foods é uma refeição completa, mano Tem um vídeo que eu explico muito melhor Esse aqui é só pra unboxing Pra eu tomar minha refeição Porque eu já tô com fome, né Já passou aqui a oito e pouca da noite Eu não comi nada de café Então esse aqui vai ser minha janta Refeição completa, né Então, gente Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal E siga a gente nas redes sociais Mais uma vez Aparecendo aqui Basicamente Rafa Nunes E Foods, mano Beleza? Não esquece Quer comprar? Cupomzinho na descrição Deixa o like Valeu, falouzinho Fui